E um outro ponto que você destacou, da questão da manutenção, é o investimento. O que acontece na conta de luz, Antônio Martins, que as pessoas não sabem. Quando a Eletropólo investe em OPEX, tira uma cruzeta e coloca outra, tira um parafuso e coloca outro. Se ele só substituiu o equipamento que está na rede elétrica, isso não entra na tarifa. Quando coloca um investimento novo na rede elétrica, isso entra na tarifa. Então, o que a empresa adota? Colocar equipamentos de controle, de coordenação na rede, que chamam religadores automáticos caríssimos. Não faz a manutenção, não troca o circuito além do religador. Coloca um religador que vai simplesmente fracionar a rede, desligar o problema. Mas não resolve o problema, continua só na corretiva. E colocando esse alto custo na rede, a ANEL justifica isso com aumento de tarifas. Por isso que nós temos a tarifa continuadamente subindo, acima da inflação, e não tem a qualidade aumentada. Porque a empresa já pegou a manha, já pegou o jeito de que coloca o equipamento caro na rede, justifica aquele equipamento como algo novo na rede, como capex, como investimento, e amplia a tarifa sem a melhoria devida para a população. Só segmentando o problema. Isso é uma coisa grave que o contrato permite, o contrato de concessão permite. Aí, no final das contas, a ANEL, quando é cobrada, ela fala, mas eu estou cumprindo o meu contrato. E, efetivamente, na hora que coloca na ponta do lápis, ela coloca lá que ela bateu as metas do DECFEC, que é cobrado pela ANEL. Então, fica difícil, no ponto de vista jurídico, uma discussão desse ponto. No ponto de vista técnico, está mais do que claro que a empresa não investiu, não fez o que tinha que ser feito. Está uma porcaria a rede. Está piorando daqui para frente. A população está sentindo o impacto dos apagões. Eu chamo de apartheid energético, que a empresa hoje escolhe quem vai ficar no escuro, quem vai ficar no claro, para maximizar seus lucros. Esse é um caso muito sério que tem que ser tratado.